Quem canta agora é a Tati e o João Oliveira. Música, tema livre! Vou começar em primeiro Vou começar em primeiro De estar aqui estou feliz De estar aqui estou feliz Bom dia a quem está no estrangeiro E também ao nosso país Dizer isto sempre quis É este o bom caminho Saúdo a praça da alegria E também a ti Joãozinho Música, tema livre! Abraço o país inteiro As senhoras e senhores As senhoras e senhores Toda a praça da alegria E seus apresentadores Sem cair em esquecimento Os digníssimos mentores Vim mostrar os meus valores Vim mostrar os meus valores Neles tenho confiança Dois mil e vinte já lá vai Há de ficar na lembrança Mas depois da tempestade Depressa chega a bonança Que novo ano nos traga Alegria e esperança Em tempo já fui criança Em tempo já fui criança Já te estou a perceber Já te estou a perceber Vamos lá pra brincadeira Se é que me estás a entender Eu hoje estou cheia de frio Quero ver se me vais a aquecer Música, menina, podes esquecer Manina, podes esquecer E esperar pelo teu dia E esperar pelo teu dia Tu dizes que estás com frio Obrigado, eu já sabia Se tu trouxesses mais roupa Isso não acontecia Tu vens mostrar regalia Menina, pra minha beira Pra te poder aquecer Eu fazia uma fogueira Mas a minha lenha é grande Pra meter nessa lareira Música, menina, podes esquecer Deves estar na brincadeira Deves estar na brincadeira Isto me deixa contente Isto me deixa contente Para me aquecer Vou pra tua beira Porque isso vai pra frente Que tu a mim me disseste Que eras um rapaz muito quente Música, menina, podes esquecer Quanto à tua lareira Eu nem sei se me aquecia Música, menina, podes esquecer Eu nem sei se me aquecia É que a minha lenha é grande Acho que nenhum pau cabia E mesmo que ele lá entrasse Eu não sei se a lenha ardia Música, menina, podes esquecer Sou uma boa menina Sou uma boa menina Pois estou à tua beira Música, menina, podes esquecer Pois estou à tua beira Tu já falaste no pau Ouve o que diz a cantadeira Mas coitado, ele é pequeno Não cabe na minha lareira Ai, bonita a brincadeira As coisas vão tomar rumo É que a tua lareira É das de baixo consumo Quanto mais lenha lhe meto Mais a lareira deita fundo Música, menina, podes esquecer Está bonito estar, não é? Muito engraçado isto, não é? E bem a propósito que estamos todos tão frios É verdade Aqueceu E é que está a arte Há bocadinho os nossos amigos alentejanos Falaram do Covid, do cuidado que devemos ter Atualíssimo Claro Frio, atualíssimo E tivemos aqui, sem qualquer rebusso digo Uma das melhores desgarradas Sequenciada Sem insinuações Com palavras que nós podemos retirar esta carga Que não lhe pomos Que não tem rigorosamente maldade nenhuma Falou-se de lenha De lenha natural Portanto, não foi sequer daqueles peletes Nem daquelas coisas Nada, nada, nada Coisas naturais Não há rio aproveitamentos nenhum Lareira Lareira Que é uma coisa que nem toda a gente tem Infelizmente nesta altura Mas que é uma coisa ancestral Lareira É o lar É o símbolo do lar É o início do lar É o início do lar Nós sabemos o que queremos dizer As pessoas sabem o que nós queremos dizer Mas não dissermos É muito importante Nós dizemos Portanto, é um segundo sentido Uma categoria Subentente Numa toada Muito bem executada Ou não tivéssemos nós ali Grandes mestres a tocar Deixa-me lá dizer os nomes O grande Zé Luís Obrigado Zezinho Mais uma vez O Francisco Oliveira E o Manoel Jesus Muito obrigado E o João Neto E o Tatiana Também é um cara, claro É que o 100% músico É que não é brincadeira É um quinteto Parabéns Muito obrigado Muito obrigado Cristiana, vamos ouvir a tua apreciação É de louvar mais uma vez A apresentação deles Eu não poderia estar mais orgulhosa Tal e qual Como da dupla anterior A imagem deles é fantástica Começam por si só Cantar e tocar ao mesmo tempo Não é fácil Não é para qualquer um E a imagem que eles passam É de jovens Com muito talento Com muita capacidade De improviso E que já têm algum domínio E controle sobre aquilo Que estão a fazer Mais uma vez Tatiana Foi logo da trevida Mas o João Travão a fundo É um cortes O João é um cortes Como se diz agora na atualidade É um cortes Travão a fundo E acho que É essa mística Que faz com que Isto resulte tão bem Porque geralmente Nós estamos habituados A que o homem pique E a melhor Responde ainda Para sair por cima E aqui não Aqui estamos a ver Uma menina A provocar A ter a iniciativa A ter a iniciativa E a levar Uma nega chapada Na cara Em plena televisão Mais uma vez Não me surpreende A forma como A desgarrada Foi estruturada Porque são jovens Com conhecimento São jovens Que sabem precisamente Aquilo que estão a fazer E conseguem criar Uma lógica concreta Uma sequência Na quadra Que nos faz Senão não estavam aqui E são bons E com rimas Desculpa Cristiana Com rimas Com rimas Com léxico Diferente Sim Bom sentido A introdução A saudação O léxico próprio De cada cantador E depois Fumo Baixo consumo Sim Sim Não são palavras É o chamado Não é para todos Exatamente O chamado Não é para todos Para acabar Nós temos de louvar Os nossos jovens Estarem a divulgar A nossa cultura Porque são jovens Cada vez mais Nós temos instrução No país Eu acho que já Frisei isto aqui E sem dúvida alguma Que a instrução Que os jovens têm Vem enriquecer ainda mais As nossas tradições Não estou a dizer Que outras gerações Não têm instrução Porque também têm instrução Mas cada pessoa Está no seu tempo Está na sua evolução Vocês são brilhantes E parabéns E uma salva de palmas Boas úplas brilhantes Mas cada um